Ensaio sobre os discursos que geram poder e constroem e reconstroem as identidades sociais é um estudo analítico das visões socioconstrucionistas do discurso e da identidade. Este trabalho será um breve ensaio teórico acerca do curso intitulado Discurso, Identidade e Poder, realizado no primeiro semestre de 2002 no curso de mestrado em Linguística Aplicada da UFRJ. Este trabalho terá uma visão socioconstrucionista do discurso e da identidade social onde focalizo a relação entre o exercício do poder, os processos discursivos e interacionais levando em conta a construção das identidades sociais de raça, minha opção para este trabalho em práticas sociais localizadas na cultura, na instituição e na história conforme mostra a emenda deste curso. Para tanto, o trabalho será dividido em sessões e sub-sessões que abrangerão desde a situacionalidade socio-histórica do discurso até as identidades sociais de raça perpassando pela sociolinguística internacional e a análise do discurso crítica, a chamada ADC. A sessão em torno do socioconstrucionismo terá seu foco na natureza constitutiva do discurso e se subdividirá na visão do socioconstrucionismo voltado para a psicologia social e na visão da sociolinguística internacional. A primeira subdivisão tem seu foco na importância do outro na socioconstrução, enquanto que a segunda subdivisão vai lidar com a construção discursiva local levando em conta a importância dos significados para a vida social. Para finalizar, vou tratar da questão de raça, minha opção para o trabalho, como definidora da marca social do indivíduo na sociedade que o posiciona dentro de certos padrões considerados melhores ou piores, vistos sob uma perspectiva na qual não reconhece o indivíduo como único. Discurso e situacionalidade socio-histórica A pós-modernidade Estamos vivendo em um mundo onde muitas mudanças estão ocorrendo em uma velocidade muito acelerada, nos fazendo muitas vezes parar para analisar o que está acontecendo e, diante disso, reavaliar nossas posições ideológicas. Para tanto, temos hoje no mundo pós-moderno a globalização que, querendo nós ou não, está aí mesmo para nos colocar como iguais e não valorizar nossas diferenças sociais, culturais, étnicas, etc. O que podemos observar é que a globalização causa certos transtornos à vida social como um todo, já que, pretendendo unir, ela acaba muitas vezes dividindo também. Como nos diz Bauman, em 1999, em seu livro Podemos observar que isso se aplica, por exemplo, à área cultural, onde quem faz parte da chamada elite tem seu acesso garantido ao que o mundo globalizado oferece, enquanto quem não pertence a essa classe social não tem esse mesmo acesso. O importante, portanto, é observarmos até onde a globalização é relevante para suprir as nossas necessidades e fazer uso dela enquanto mais um recurso que o mundo pós-moderno nos oferece. O papel do discurso hoje é justamente aqui que devemos nos posicionar reflexivamente acerca do papel que a globalização pode ocupar em nossa vida e analisar até que ponto seu papel é relevante ou não para nós. O nosso discurso tem uma natureza constitutiva e, portanto, um dos papéis que ele cumpre é o de construir as identidades sociais. No entanto, existem outros aspectos que são constitutivos e não é discurso. Para exemplificar a natureza constitutiva do discurso na construção social, posso lembrar do uso do jargão médico em um congresso de medicina onde o discurso usado é específico e dirigido a uma classe social de profissionais apenas, a saber, a classe médica. A natureza social do discurso é uma área específica do uso da língua e que ocorre no diálogo contextualizado com um fim próprio e determinado, por exemplo, um discurso ambientalista. Cada grupo social tem um discurso específico dentro de certos parâmetros que são definidos por outro grupo. Segundo Mils, 1997, página 13, abre aspas O que quer que signifique ou tenha significado pode ser considerado parte do discurso. Fecha aspas Diante dessa perspectiva, discurso, então, é alguma coisa que produz alguma coisa a mais. Isso significa que a análise do discurso está relacionada à língua em uso e não em exemplos criados por linguistas. Para concluir esta sessão, lembre-se que o discurso está para além do estritamente escrito ou falado. Por isso, deve-se estar atento não apenas para a relação entre a interação individual, mas também estar em uma posição mais crítica e reflexiva da posição que tomamos em nossos discursos com o outro. A questão das identidades hoje. Diante do que foi exposto na sessão anterior sobre nosso papel mais reflexivo e crítico é que podemos levantar para a questão que tem sido amplamente discutida hoje em dia por vários pesquisadores sociais e que é relevante considerar neste trabalho. Quando interagimos em uma prática social, nós nos situamos como indivíduos com história social que é definida no grupo em termos de gênero, classe social, raça, religião, região geográfica, etc. E em outros grupos sociais pela nossa participação na comunidade a qual pertencemos. Rol 1995. Ainda de acordo com Rol 1995, página 216, abre aspas. Nós nos socializamos dentro de certas identidades relevantes, identidades de gênero e de idade opostas a outras identidades como classe social e etnia, por exemplo. Castles, em 1999, nos fala da identidade da mulher que em função do movimento feminista já possui um aporte discursivo próprio onde já se pode ouvir sua voz e ver o seu papel na sociedade. O foco desta sessão, portanto, traz, abre aspas, as identidades individuais e coletivas dois sujeitos que é parte do que eles representam e são representados pelos outros. Fecha aspas. Diante do exposto acima, pode-se dizer que a identidade é heterogênea e constituída pelo efeito das diversas posições do sujeito, que é ativo e pode transformar. Na sessão seguinte, traçaremos uma breve análise à natureza constitutiva do discurso. Sócio-construcionismo, discurso e identidade social. Nesta sessão, o foco será dado à natureza constitutiva do discurso, na importância do outro e na construção discursiva local, que, por sua vez, terá o foco na natureza dos alinhamentos. E na análise do discurso crítica, a visão sócio-construcionista na psicologia social. Inicio esta subsessão com algumas correntes filosóficas que estão em constantes disputas nas formas de abordagem do conhecimento, ou seja, para o que é a verdade e o que é a ciência. É na sociologia que começa uma contenda entre realistas e sócio-construcionistas. Enquanto a tradição realista tem uma forma muito específica de fazer ciência, ou seja, com pretensão à objetividade, o sócio-construcionismo parte da noção de que o significado é social e está sempre ligado a um contexto e, portanto, sempre em movimento. Os sócio-construcionistas vão olhar o papel da linguagem na construção do significado. Sarb e Riquet-Suzzi, em 1994. Um dos métodos de trabalho é a narrativa e a contemplação de uma multiplicidade de perspectivas. O sócio-construcionismo procura trabalhar com o não essencial, ou seja, não a essência possível. A preocupação dos sócio-construcionistas seria, então, encontrar as várias facetas de um fenômeno que não pode ser explicado pela sua essência. Nossas escolhas linguísticas estão recalcadas naquilo que queremos atingir, levando em conta o contexto que estamos interagindo. É a análise interacional do discurso que vai analisar o you, que, por sua vez, vai determinar a identidade do I. ou seja, o outro é o meu contexto. Schotter 1989. Nós estamos inseridos em contextos sociais na cultura como atores sociais que somos. Isso significa dizer que temos nossa identidade social que marca nossa posição na sociedade e define nossa intersubjetividade, ou seja, orienta nosso entendimento para nos posicionarmos diferentemente de acordo com quem falamos. Isso significa dizer que os nossos discursos mudam em função do contexto no qual estamos inseridos em um momento específico da interação. Schotter 1989. O socioconstitucionismo, portanto, nos declara que as identidades não são dadas naturalmente e nem produzidas pelo ato de vontade individual, mas são negociadas e reconstruídas o tempo todo. Daí, não se poder fazer afirmações definitivas, porque qualquer afirmação que se faça deve ser situada num contexto sócio-histórico e seu significado depende e está ligado a este contexto. Sabe Rikitsussi, 1994, capítulo 7. A visão socioconstitucionista em estudos do discurso, a sociolinguística interacional. O relato aqui será no sentido de falar das projeções interpretativas que nós colocamos no discurso mostrando a construção discursiva que é local e os respectivos significados que representam para a vida social. Segundo Goffman, 1964-1998, uma situação completa de interação seria a de tornar, seria a tornar completo um confronto face a face com os ingredientes paralinguísticos ou não verbais, tais como tons de voz, gesticulação e significado facial. por exemplo, isso auxiliaria em fornecer pistas para se construir sentido. O encontro social seria então caracterizado como um sistema integrado de atividades em funcionamento, onde tudo o que acontece contribui para sinalizar contexto da interação e ainda para a nossa interpretação do que está ocorrendo naquele dado momento específico. Lindstrom, 1992, nos coloca para a possibilidade de se redescreverem práticas discursivas e alterar práticas sociais já estabelecidas. A interação face a face é uma categoria descritiva na questão da análise da interação da construção ao nível micro. No entanto, Goffman, 1998, propõe uma categoria descritiva nova, que é a questão do alinhamento, que seria a postura, a posição e a projeção de um participante com relação a si próprio, com relação ao outro e com relação ao discurso em construção. Na verdade, o conceito de alinhamento proposto por Goffman, 1998, é um desenvolvimento da noção de enquadre e não foi cunhado por ele, mas é anterior a ele. Tanto o conceito de enquadre quanto o conceito de alinhamento são conceitos dinâmicos, ou seja, podem ser renegociados o tempo todo. A questão do enquadre no contexto da sala de aula é marcada pelo alinhamento do professor, pelo alinhamento dos alunos, dos objetos físicos como quadro, branco, mural, caderno, livros, etc. Nós aprendemos o sentido de todas essas coisas socioculturalmente. O professor deve estar atento a isso e não ser ingênuo quanto ao uso da linguagem e do seu papel social enquanto detentor de poder. A questão do alinhamento, que foi a grande contribuição de Goffman, em 1998, está na construção de sentido co-construído por falantes e ouvintes e para o dinamismo da interação em como as relações interpessoais são negociadas o tempo todo e mudam o tempo todo. Portanto, alinhamento é o papel discursivo e social que se negocia ao longo da interação e que pode mudar, ou seja, ser reconstruído o tempo todo. Na sessão seguinte, será a observação de como a análise do discurso crítica pode contribuir para a interpretação desses eventos interacionais e do discurso. Análise do discurso crítica ADC Nessa subseção, farei um breve estudo acerca da questão da análise do discurso crítica. Fercloth, 1992, aponta para a questão do discurso ligada à prática social. Ele diz que os discursos posicionam as pessoas de diversas formas como sujeitos sociais. Para ele, qualquer evento discursivo é considerado um exemplo de prática discursiva e um exemplo de prática social, ou seja, uma prática implica a outra. A dimensão discursiva estaria centrada no conceito de intertextualidade e a dimensão social na noção de ideologia, ou seja, algo que já está naturalizado, o que quer dizer que passa a fazer parte do senso comum, isto é, aquilo que já é dado, um given. O conceito de intertextualidade está ligado às características de um texto se reportar a outros textos, ou seja, o texto posiciona o leitor. O discurso pode estar atrelado a uma prática discursiva ao se dizer, por exemplo, abre aspas, mulher negra africana, fecha aspas. Isso sinalizaria a raça dessa mulher, o que indicaria uma posição ideológica. O destaque dado à negritude dessa mulher indica como ela está sendo representada como sujeito social. As práticas discursivas e sociais nos constroem dentro de uma visão socioconstrucionista e interacionista do discurso. O discurso contribui para alterar essas práticas, o que nos colocaria em uma posição de reflexividade e de mudança social. Para finalizar esta sessão, ressalto para a questão de que as identidades sociais podem ser reconstruídas. Van Zick, 1997. A sessão seguinte conversará sobre a questão do discurso do poder e dos regimes de verdade para a construção de identidades sociais. Discurso e poder, a questão do poder e do conhecimento, os regimes de verdade e a vontade de saber. Nesta sessão veremos como o socioconstrucionista Michel Foucault, 1926, 1992, contribui para as ciências sociais e humanas, os regimes de verdade para a construção de identidades sociais, a possibilidade de contradiscurso e o poder que produz saber. Segundo Foucault, em 1982, a questão do poder e a do conhecimento estão intimamente ligadas. O conhecimento para ele é adquirido via discurso e para esse discurso existe a possibilidade de um contradiscurso com vistas a uma perspectiva de mudança. A questão da arqueologia do saber de Foucault diz respeito aos conhecimentos que são adquiridos enquanto a questão do poder atravessa as práticas discursivas e vai para além do discurso. Foucault coloca também que o poder não é só para punir e reprimir, ou seja, o poder não vai só em uma direção, ele pode gerar mudança social e institucional também. Na área educacional, Foucault, 1996, diz que educação é apropriação é apropriação é apropriação do discurso desculpe, e que o discurso está vinculado ao poder Fercloff Fercloff 1992, ou seja, discurso a ter acesso às regras de um jogo que é redefinido na luta pelo poder ou por um poder que está sobressaindo, ou seja, o discurso é o poder a ser tomado. Van Dijk, 1997. A questão da verdade como algo que é construído deve ser entendida de forma consciente sobre os regimes de verdade sobre os quais se age, sabendo que existem sistemas de poder que produzem e reproduzem essa, abre aspas, quer dizer, entre aspas, verdade. Foucault, 1982. Na sessão seguinte, veremos como o discurso interage nas identidades sociais de raça, levando em conta a questão do discurso sendo usado na apropriação de poder e de construção da identidade social de raça. Discurso e identidades sociais. A identidade social de raça. Nesta sessão, falarei do discurso para a construção da identidade social de raça. Antes, porém, devemos entender que raça é algo que nos define principalmente pelo nosso tom de pele, pelo nosso tipo físico, tipo de cabelo, cor dos olhos, etc. Marcas que carregamos socio-historicamente. No entanto, nenhum desses dados relacionados ao nosso biotipo pode ser caracterizado como parte essencial de nossa posição como indivíduos sociais que somos com identidade própria, nos classificando como melhores ou piores, ou ainda superiores ou inferiores. A questão que se coloca para definição de raça está envolvida principalmente com estereótipo cultural, ou seja, definições sociopolíticas e não fator biológico, produzindo assim um efeito discriminatório. Sárbim e Kitsuse, 1994. O discurso do, entre aspas, self é sócio-construído. Isso significa dizer que um sujeito social é um indivíduo com características próprias a ele. Parker, 1989. A diferença é respeitada quando, abre aspas, o self é construído como sujeito e objeto do discurso em um momento histórico particular. Fecha aspas. Parker, 1989, página 63. Agora chegamos às considerações finais desse trabalho. Vamos a elas. Concluindo, é importante observar como o nosso discurso tem sido construído na identidade nacional de raça, ou seja, se estamos levando em conta aspectos políticos sociais ou se aspectos biológicos e se usamos a linguagem de forma consciente e reflexiva. Isso se torna relevante quando esta é uma preocupação do socioconstitucionismo em usar o discurso, propondo mudanças para a reconstrução das identidades que são fragmentadas. Moita Lopes, 2002. E as referências bibliográficas desse trabalho, desse breve trabalho, citamos Bauman, 1999, Fercloth, 1992, Foucault, 1982, Goffman, 1998, Hall, 1995, Moita Lopes, 2002, Sarbik, Tzuz, 1994, Van Dijk, 1997, dentre outros. Espero que tenham apreciado esse breve trabalho. Bye, bye!